E aí meus queridos, como vocês estão? Domingão hoje, espero que onde você estiver esteja um dia lindo como está aqui em Cascavel, solzão maravilhoso, bom para dar uma corrida, para pegar uma piscina, estou pensando ainda o que eu vou fazer aqui, mas não podia deixar de me encontrar com você, mais um Divã com o Daniel Sena, e ontem eu fiz até uma postagem no Face e falei que hoje eu gostaria de falar sobre a importância da busca dos nossos sonhos. Um ser humano que deixa de sonhar, ele simplesmente deixa de viver. E a cada dia que eu vivo e que eu experimento essa vida, eu percebo mais a importância de se sonhar. Sonhar aquilo que você quiser, essa é uma liberdade que você tem. O mundo dos sonhos é uma coisa muito curiosa, porque ela é só sua. É você e você mesmo no seu universo pessoal, sonhando aquilo que você quiser sonhar. Ninguém precisa saber do seu sonho, isso é muito legal. Porque, por exemplo, vou compartilhar aqui com você. Já passei na frente da Casa Lotérica, olhei assim e falei, puta merda, se eu ganhasse na Mega Sena, aí você vai lá, joga um bilhete lá, e aí você sai com aquele bilhete na mão olhando assim, você fala assim, caraca, isso aqui dava para fazer isso, isso, isso. Quem nunca fez um Dross desse, cara? Já? Já fez, já? Lógico, pô. Ou então, tu olha aquela menina ali que você sempre achou bacana e você tem uma admiração especial para ela, e aí você olha para ela e fala assim, puta merda, se eu casasse, se essa menina olhasse para mim, imagina se ela casasse comigo, imagina no altar, a gente filho e ela linda. Já passou por isso, não já? Já. Lógico que já. Sabe o que é legal? É porque todos nós, quanto ser humano, já passamos por situações de sonhos, os mais diversos, os mais variados possíveis, aquilo que a sua alma almeja. Mas eu tenho percebido, analisando não só a minha vida, a minha experiência, mas a vida de outras pessoas com quem eu convivo, que às vezes a realização de sonhos, que são padrões sociais, sabe esses sonhos que nos são impostos todos os dias pelas novelas e filmes que nós gostamos? Do tipo, tem que ter um bom carro, tem que ter uma boa casa, tem que ter uma família linda e perfeita, tem que ter saúde, tem que ter um corpo bonito, sabe esse estereótipo de sonho que a vida nos impõe, tem que ter um emprego do caralho, tu tem que passar num concurso foda, sabe essa parada? Tá. Essa parada é o que nos move a buscar sempre o melhor pela nossa vida, isso é maravilhoso. Mas e se o sonho, que ele tem que ser o primeiro sonho sonhado por todos nós, sob pena de nós conquistarmos a vida que nós sempre sonhamos e não nos sentirmos plenos, felizes ou satisfeitos. Já parou pra pensar nisso? E eu percebo isso, isso foi muito forte pra mim quando eu voltei na penitenciária agora essa semana, eu tirei meu primeiro plantão até gravar um vídeo pra vocês, um minuto com o Daniel Sena. Eu cruzei com pessoas que têm uma vida, assim, maravilhosa, têm um bom carro, têm um cargo público massa, né, trabalham um dia, folga três, tipo, eu sou três dias em casa descansando e amanhã eu tenho um novo plantão. E essas pessoas têm essa mesma vida, vão pra academia, compraram já a sua casa, só que elas reclamam o tempo todo da vida. já são formados, são casados, já têm filhos, ou seja, já cumpriram aquele papel básico de todo ser humano, né, pra viver em sociedade, sabe aquele papelzinho básico, né, tem carro, comida, casa, família. E tu olha pra pessoa e a pessoa tá completamente insatisfeita com aquilo que ela alcançou. Mas sabe o que é curioso? É que em algum momento ela não tem mais noção disso, porque você perde essa noção. Mas em algum momento, nessa caminhada, ela sonhou muito com isso. Eu me recordo de 2008, quando eu sonhava com a minha nomeação no Depém. Cara, eu não dormia, todo dia quando eu deitava, eu falava, puta merda, eu ia começar essa nomeação. Eu queria muito, muito entrar no Depém. E naquela época, quando eu sonhava a minha nomeação, cara, eu brilhava, meu sorriso era largo. Eu tinha um senso de plenitude dentro de mim muito grande, porque eu me sentia insatisfeito. E assim os meus colegas também. A gente tinha que começar a trabalhar no órgão público, tinha passado no concurso máximo, ia trabalhar numa situação legal. Depois de um tempo, o efeito da realização desse sonho se perdeu. E uma boa parte dos meus colegas passaram a olhar aquela conquista, não só do cargo público, mas de outras coisas, como algo tão banal, tão simples, que não se dá mais o valor devido. E eu percebi, lendo alguns livros, que isso acontece porque existe uma razão para isso acontecer. E o meu divão com você hoje é exatamente para te prevenir de que você viva isso. Ou se você já estiver vivendo, a gente vai tentar agora resgatar a beleza da vida que você já tem e que você talvez tenha esquecido dessa vida linda que você tem. Sabe o que é? É que antes de sonhar qualquer sonho, nós precisamos sonhar um sonho de ter uma vida emocional saudável. Este deveria ser o primeiro sonho sonhado por qualquer ser humano. Nós não damos muita relevância para este assunto ainda, apesar de estarmos em uma sociedade doente, onde as pessoas estão se matando, estão se drogando, onde as pessoas buscam, conquistam, têm tudo o que elas quiseram, mas se sentem insatisfeitas, se sentem incompletas, se sentem infelizes. E esta infelicidade se deve a um fato muito simples. É de que toda a busca que ela fez, todos os sonhos que ela desenhou para a vida dela até aquele momento eram sonhos de realização que estavam fora do mundo do universo interior dela. Mas o sonho principal que estava dentro, que tinha que estar dentro dela, que é aquele sonho de felicidade, de satisfação, de sentir a plenitude da vida, ela não buscou. E aí não adianta. Você terá tudo e ao mesmo tempo você não terá nada. E eu vejo isso hoje no olhar vazio de pessoas que possuem, que conquistaram muitas coisas materiais e que se realizaram em várias áreas da sua vida, só não conseguem se realizar com elas mesmas. Só não se sentem plenas com elas mesmas. É aquele tipo de pessoa que não consegue ficar consigo mesmo. Um segundo sequer. Ela precisa ter coisas, ela precisa estar fazendo coisas em algum lugar para ela se sentir plena e satisfeita, mas com ela mesma ela não se sentia. foi porque em algum momento ela esqueceu de sonhar o sonho da sua felicidade e realização interior. Sabe por quê? Porque se você não estiver bem com você mesmo e feliz com você mesmo, você pode estar em qualquer lugar do planeta Terra, no lugar mais maravilhoso do mundo e você não será feliz. E é muito difícil entender isso e isso só me tornou mais real quando eu convivi com uma pessoa que tinha depressão e no período que eu fiquei na direção do Ofacone em São Paulo eu convivi com várias pessoas que tinham doenças desse tipo. Doenças causadas por este vazio interior onde elas conquistavam coisas mas elas não se sentiam plenas e felizes. Você se sente pleno e feliz? o que você tem hoje? O que você conquistou até hoje? Você consegue ver felicidade nisso? Você consegue ver alegria no que você conquistou até agora? Vou te fazer uma pergunta. Hoje você acordou você olhou para a sua esposa para o seu filho para a sua filha e você se sentiu completo estando com eles? Você andou pela sua casa olhou os móveis que você tem os cômodos da sua casa você se sentiu completo com isso? Você se sentiu pleno com isso? Você olhou para o seu trabalho que você tem hoje você olhou e falou assim caraca, que massa eu tenho um trabalho você se sente feliz com o que você tem? Quero deixar para você uma reflexão nesse divano se você não se sentir pleno com aquilo que você conquistou até hoje e que foram muitas coisas você não vai se sentir pleno quando você conquistar aquilo que você está lutando e buscando todos os dias enquanto você não se satisfizer com a sua felicidade interior com aquilo que você tem com aquilo que você é você jamais terá força para buscar coisas novas na sua vida porque o primeiro passo para se sonhar novos sonhos é se sentir feliz com os sonhos que já foram realizados por você porque tudo que você tem tudo que você é hoje em algum momento foi sonhado por você e hoje foi conquistado você só esqueceu do valor que isso tem para a sua vida então eu queria que você parasse para pensar nisso hoje porque para a gente continuar nossa caminhada rumo aos novos sonhos e as novas conquistas será importantíssimo que o seu coração e a sua mente estejam em paz estejam felizes estejam sentindo plenos se você não se sentir bem feliz pleno com o que você tem você em algum momento vai se cansar e não vai conseguir continuar lutando por coisas novas e sonhando novos sonhos isso é muito importante esse divã é um manifesto para que você sonhe o primeiro sonho na sua vida e o primeiro sonho na sua vida é o sonho de ser feliz e pleno com aquilo que você conquistar não importa o que as pessoas acham o que importa é que para você chegar lá você teve que sonhar e teve que correr atrás e você conquistou então seja grato pelo que tem para que você conquiste novas coisas lá na frente beijo no coração realize-se hoje e sonhe pelas coisas maravilhosas que estão por vir até quarta-feira